Fala galera, tudo bem aí? Tamo aí de volta no canal Eduardo Filho aí Se inscreva, deixa seu like aí também Pra fortalecer o canal dele aí Hoje vamos tá fazendo um vídeo De treino, vamos treinar membros Inferiores, perna Beleza? Vamos nessa? Salve galera! Olha só, viu quem abriu o canal Hoje o moleque tá ousado hein? Bom gente, hoje a gente vai fazer um treinão Aqui de membro inferior, tá? Pra que vocês possam tá realizando aí Também em casa, correto? Então eu vou, por trás das câmeras, eu vou orientar O Rodrigão, como que ele vai tá atarinando Certo? Embaixo, vou colocar as legendas Do treino também, certo? Então vamos lá, bora buscar Primeiro exercício, nós vamos fazer combinado Agachamento com isometria Certo? Então bora lá gente, ele vai fazer o movimento E eu vou narrar pra vocês O movimento aí pra vocês, então agachamento Tá? Ele vai colocar a barra Vem mais pra frente um pouquinho, Finau, rapidão Isso, boa! E aí ele vai fazer o agachamento, tá? Então ó gente, o que vocês tem que fazer? Jogar bem o quadril pra trás, tá? E sempre pensar na coxa Pra fazer o movimento Então controla a descida e sobe rápido Faz força na coxa E sobe Isso Legal? Ele vai tirar a barra agora E agora ele vai fazer a isometria Essa cadeira imaginária, gente É pra dar uma ênfase maior Uma intensidade maior No membro inferior Abaixa um pouquinho mais, se não Aí Show! Segura aí Ele vai segurar por 10 segundos aí Pra trabalhar bem A região das coxas, certo? Embaixo eu vou estar colocando as séries E as repetições também Segundo exercício Agachamento em V Pegar a parte posterior da coxa, certo? Só que a gente vai fazer com uma técnica Diferente Pé de pau O que é? Deixa eu mostrar pra vocês aí Show de bola, gente Vamos lá então O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a barra Afastar mais a perna, Rodrigo Abre mais Pés em V Pra quê? Pra trabalhar a parte interna da coxa E aí você faz o movimento Vai lá, afundou Isso Show de bola Então ó Desce bem devagarzinho, gente Controla a descida E sobe Controla Trabalha a parte interna da coxa Aqui embaixo também Tá colocando essas séries, tá? O legal, gente É sempre controlar bem o movimento Pra você poder ter Uma ação melhor muscular Correto? Mais uma vez Legal Agora ele vai descansar, gente Vai botar a barra no chão A gente vai descansar 5 segundos É uma técnica avançada A gente chama de rest pause Pra quê? Pra gente poder dar Uma enfatizada maior na musculatura Vamos lá Pode realizar Afastou E afunda Esses 5 segundos Vocês vão deixar pra realizar Na última série Tá? Desse exercício Ou seja Na terceira série Mais rest pause Afunda E sobe Até vocês falharem Galera Nosso terceiro exercício Afundo com passada Tá? Vamos lá Então galera Ele vai pegar a barra Ele vai apoiar na região do trapézio Lá atrás Tá? Então ele vai fazer Afundo Afundar E vai alternar as pernas Tá? As séries E as repetições Estão aqui embaixo E também O tempo de intervalo Entre uma série E outra Então vai alternando a perna Tá? Essas repetições Que eu vou colocar É cada perna Correto? O quarto exercício Tá? A gente vai fazer O stiff Da mesma maneira Que aquela técnica De volta Rest pause Beleza? Vai lá Legal gente O stiff Ele trabalha a região Posterior da coxa Tá? Então você vai alinhar A perna na mesma Largura do ombro Só pra mostrar pra vocês Pode fazer Rodrigão Vai lá Mesma largura do ombro Tá? Aí a coluna Vai descer reta E você vai trabalhar A região Posterior da coxa Tá? Acionando a região Posterior da coxa Ele vai realizar Os movimentos Certo? Então é legal Tanto pra trabalhar A região posterior Da coxa E glúteo também Trabalha bastante Legal Vamos dar os 5 segundinhos Lembrando que o rest pause É uma técnica avançada A gente vai realizar Na última série Do exercício Preparou? Pode ir Você pode dar De 5 a 10 segundos De intervalo Tá? Vai de acordo Com o seu nível De condicionamento físico Aí E vai fazer até a falha Galera Esse é o nosso Quinto exercício Vamos fazer Elevação pélvica Com isometria Então galera Seguinte Ele vai pegar a barra Ele vai apoiar Tá? Na região Um pouquinho abaixo Do abdômen Afastar a perna E vai subir lá em cima Você vai descer Contrair bem o glúteo Lá em cima Tá? Pra trabalhar um pouquinho Bem o glúteo Na ênfase no glúteo Tá? Então sobe bem lá em cima Apertando o glúteo Então ele vai realizar Algumas repetições E depois ele vai fazer Uma isometria Lá em cima Pra poder dar uma Enfatizada Aí segura Segura por 30 segundos Como tá descrito Aqui embaixo Esse exercício é ótimo Pra glúteos Galera Esse é o nosso Sexto exercício Panturril Tá? Como a gente vai executar Agora Então gente Vamos lá Vocês podem apoiar aqui Legal se vocês Tiverem um degrau Em casa Vocês podem estar Utilizando Tá? Aqui o Rodrigão Tá utilizando A pontinha do pé É só trabalhar A mesma região Subir na ponta Do pé Esse exercício Vocês vão realizar Até a falha Tá? Ou seja Até cansar Mesmo o músculo Certo? Pra vocês poderem Dar uma ênfase Bem grande aí Então ó Pra vocês entenderem Só apoiar na parede Se você não tiver um degrau Você pode estar realizando Desta forma aí Galera Nosso sétimo exercício Mais importante também Abdominal Vamos fazer Tranchinha E super Um só Beleza? Galera Ele vai fazer uma técnica Avançada agora Então ou seja É um bisete Então ele vai fazer A isometria Você vai contrair Bem a região abdominal Tá? Apoiado lá Segurando aí De acordo com o que está Prescrito aqui Pra vocês Correto? Aí o Rodrigo Vai terminar Agora ele vai fazer Agora O supra Apoiado No sofá Se você tiver um sofá aí Simplesmente você só Apoia o pé E sobe Controlando a descida O legal gente É contrair bem o abdômen Soltar o ar Contraindo na subida E desce Segurando E vai fazer as repetições Propostas Como a gente Colocou aí Feito Aqui gente Finalizamos o treinão Menino está focado mesmo E aí Está batendo os macros Ou não? Seguindo na risca Certinho aí Cada dia É uma meta Cumprida Show de bola Cara Ele está Batendo os macros Está tomando a água Já finalizamos o treinão Aqui já Tá? E galera É o seguinte O finão Ele vai colocar Lá no Instagram Ele está aqui embaixo Eu vou colocar pra vocês Vocês estão acompanhando Lá Ele está passando Dia a dia Dele Do projeto Fitness em Casa Hoje foi o treinão Que a gente mostrou De membros inferiores Pra vocês Tá? E ele vai colocar Lá pra vocês O feed dele Como vocês conseguem Adaptar esses materiais Que a gente utilizou Aqui Hoje No treino em casa Pra vocês treinarem Em casa aí Não é não, Rodrigão? Correto Show? Então galera Se você curtiu o vídeo E está gostando Do projeto Fitness em Casa Como que faz aí, Rodrigão? Dá o seu like E não se esqueça Se inscreva lá também Show Acompanhar o nosso projeto aí Boa E outra coisa, gente Aciona as notificações Porque toda vez Que a gente já postar O vídeo do treino Fitness em Casa aqui Já vai aparecer pra você E o YouTube Já leva pra você E você já consegue Assistir em primeira mão Os nossos vídeos aqui Correto? Galera Forte abraço E aí, Finão Bora buscar ou não? Bora buscar Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí